Capítulo de sexta-feira, 16 de abril Vitória seca com a guiá. Ele fica surpreso e pergunta a ela se ela está com raiva dele. Ela nega. Enquanto ele sai do escritório dela, Adriana liga para agradecer pelo apoio. Vitória promete que vai ajudá-la a descobrir a verdade. Adriana continuará procurando o médico que atendeu seu parto, enquanto aguarda permissão para abrir o túmulo. Agora tem um motivo para viver, diz Adriana. Guzmão toca piano com Nick e ela sorri. Ele se afasta como se estivesse acordando de um sonho e repete. Você tem que se deixar levar pela música. Eles se aproximam lentamente e quase se beijam. Ela toca muito melhor e Tomásia quase deixa cair a flor que tinha nos braços ao perceber que é Nick tocando. Tomásia agradece Guzmão por conseguir o milagre que ninguém mais conseguiu. Guzmão diz, a vida coloca desafios em nossos caminhos que precisamos superar. Eu só quero que saiba que estou com você e, por favor, confie em mim sempre. Nick diz que marcou uma consulta na clínica que ele sugeriu. Ele está feliz. Ele até se oferece para ir com ela. Ela gosta disso. Liliana e Cristina levam uma planta para Paula que toca piano para elas. Liliana conta que Nick discutiu com a professora de piano dela e que Nick trata os funcionários como lixo e que Guzmão toca muito bem. Paula sente orgulho. De repente, Liliana percebe que Guzmão e Paula tocaram a mesma música. Paula disfarça dizendo que é uma música clássica. Enquanto isso, no set de filmagem do novo comercial, Vitória está ficando irritada porque os modelos não estão lá. Odete no telefone confirma que é responsável por não comparecimento do modelo masculino. Kendra diz a ela que é uma chatice ter que aparecer na filmagem, sabendo que o comercial não será feito. O filho de Odete diz que admira Vitória por seu talento e honestidade. Odete fica irritada. O sucesso da nossa empresa deve ser as minhas atividades. Não vou permitir que ninguém questione as minhas estratégias. Você fica na sua área, desenhando e colorindo. Poliana encontra Guzmão na cozinha e se declara e o abraça. Liliana chega e assiste um pouco da cena. Nick entra e os insulta. Liliana fala com as plantas. Ele sempre vai me olhar como uma garotinha. Nick diz a Poliana e Guzmão. Não me importo se vocês são amigos com privilégios, mas respeitem a minha casa. Na verdade, vocês dois me causam tédio. Gorila da quinta categoria. Você precisa de uma cirurgia no cérebro se acha que me importo com a vida pessoal dos meus funcionários. Vitória se preocupa com o prejuízo que terá se não arrumar um modelo masculino para o novo comercial. Kendra chega e se faz de difícil para Nelson. Ela pensa. Eu vou te deixar tão louco que você vai querer se divorciar de Vitória por mim. De volta ao set comercial, o produtor e o diretor continuam pressionando Vitória para que eles comecem a gravar. Ela ouve a Guiá rindo. Ele está experimentando as jaquetas dos modelos masculinos. Nick insiste que Poliana e Guzmão tirem uma noite de folga e se divirtam. Aproveite a sua noite louca. Não é uma sugestão. É uma ordem. Eu quero que vocês dois se multipliquem juntos por zero. Diz Nick. Poliana planeja o passeio à noite. Guzmão não está entusiasmado. Nick está no quarto e acha que não deveria ter confiado em Guzmão. Na cozinha, Poliana avisa Liliana que ela e Guzmão vão sair hoje à noite. Guzmão diz. Não conte com isso. Talvez a senhorita mude de ideia e me peça para ficar. Vitória, pede a Guiá um favor. Quero que você seja o modelo do meu comercial. A Guiá fica paralisado. Poliana está animada em sair com o Guzmão. Liliana avisa a Poliana que ela pode se machucar. Vitória decide que a Guiá sairá bem no comercial. A Guiá tenta dizer que ele não pode fazer isso. Vitória tenta explicar para ele que é muito fácil. Vitória implora. Ela vai perder muito dinheiro. Nada está funcionando no temoso a Guiá. Vitória então diz que está tudo bem. Ela sai da sala chorando. Então ele decide fazer isso. Ela pode contar com ele. Enquanto isso, Kendra está na sala de maquiagem. Nick está triste pensando consigo mesma que Guzmão a traiu. E ela não deveria ter confiado nele. Agora ela está na cama com sua caixinha de chocolates. E alguém bate na porta. Guzmão chama Nick. Ele quer falar com ela. Ele diz a ela para parar de agir como uma pirralha mimada. A Guiá parece meio nervoso, mas no geral ele está indo bem. O diretor do comercial quer que a Guiá siga o roteiro, seja natural, relaxe um pouco e não interrompa. Vitória fala para o diretor ser bonzinho com a Guiá. Ele está fazendo um favor para eles. A Guiá quer uma pequena mudança. Ele odeia vinho tinto e prefere sidra. Eles substituíram o vinho e as flores também. Agora são rosas e a Guiá está satisfeito. A Guiá quer saber se tem que beijar o modelo. Ele não vai fazer isso. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela? Então é só se inscrever aqui no nosso canal. Deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros. Deixar o seu like no vídeo e ativar as notificações.